Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender Quando Jesus nos ama e que ele a chama de todo poder Ah, que bom seria se todos pudessem dizer assim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Dizendo assim, Jesus é a doce mais forte dentro de mim. Jesus é a doce mais forte dentro de mim. Jesus é a doce mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que almas ondas busquem meu fim. Jesus é a doce mais forte dentro de mim. Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar. Jesus de braços abertos, coberto de glória, vindo nos busca.